Fala galera, tudo bem? Aqui é o seu amigo David Caliço novamente com vocês Voltando ao assunto que nós iniciamos alguns vídeos atrás sobre marcas de saxofone E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marcas asiáticas, marcas chinesas de saxofone Entendeu? Então vamos lá galera Mas antes da gente entrar no vídeo, eu vou pedir para você, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal que a gente está com uma promoção bacana Sabe que promoção é essa? Quando nós atingimos a marca de mil inscritos, ultrapassarmos essa marca Nós vamos sortear uma boquilha da Tiger para você, é isso mesmo Saxoprano, sax alto, sax modelo, sax modelo, sax tenor É que você vai poder escolher o modelo, entendeu? Só, exceto o modelo Tiger Steel de metal Não vai entrar na lista das boquilhas que você pode escolher As demais você pode estar escolhendo Então para isso é só você se inscrever no canal, curta e compartilha esse vídeo Porque você compartilhando, outras pessoas vão se inscrever e rapidamente nós vamos bater essa marca aí, essa meta E vamos fazer esse sorteio, eu tenho certeza que você vai ganhar, tá bom? Galera, especificamente eu quero falar para vocês sobre marcas asiáticas, mais chinesas E antigamente tinha um ditado que o pessoal falava assim que instrumento chinês era duas alegrias Na compra e quando você conseguia vender ele Realmente existiam algumas marcas de instrumentos chineses que eram ruins E essas marcas aí, elas apresentavam instrumentos de baixa qualidade Às vezes não vinha com afinação O material, a matéria-prima era muito ruim Era um instrumento sax que você pegava, dependendo se você tivesse uma pegada mais forte de tocar A chave amassava na tua mão, a campana Mas o que acontece? Isso porque vinham instrumentos ruins para a gente Mas não que os instrumentos chineses são necessariamente ruins Porque na China, não somente como instrumentos Mas na China a gente encontra produtos de classe A De ótima qualidade, de alta qualidade Como produtos de classe F, G, Z De baixa qualidade Como em qualquer lugar do mundo Mas na China, por ter essa alta produção de vários setores e várias coisas E com a globalização Então o que acontece? Lá você tem mais acesso Vou citar algumas marcas Marcas mais antigas O pessoal quer mais antigo? Na minha época eu lembro que quando eu comecei você tinha Ainda tem, né? A Istma, Lark, CSR, Parro e outras marcas Eu já peguei instrumentos desses daí Que são instrumentos legais Inclusive eu tive um tenor da Istma Que eu sinceramente precisei vender por motivos financeiros Mas me arrependo Porque o instrumento estava redondinho Tinha um baita timbre Era muito bom Marcas atuais A gente tem Dolphin, a gente tem Shelter, a gente tem Suzuki Tem muitas marcas aí Arena Qual mais que tem? Deixa eu ver Suzuki já citei, né? Muitas marcas A cada dia surgem marcas novas no mercado Marcas que estão trazendo instrumentos bacanas Instrumentos legais O que acontece, galera? Hoje o diferencial das marcas chinesas É que eles trazem um instrumento muito bonito Um instrumento de mecânica moderna Um acabamento Eles tem inovado em acabamento Hoje você, por exemplo, encontra o Tu-10 de prata Vindo da China Que vai ser um tema que eu vou abordar em outro vídeo Sobre o Tu-10 Tu-10 de prata Tu-10 de bronze Outros materiais que podem ser feitos E o que vai influenciar Mas basicamente Hoje você encontra tudo na China Qual é o diferencial? O diferencial é o custo-benefício Você vai ter instrumentos baratos Como você vai ter instrumentos que são fabricados na Ásia Como o Pemurriá O Cannibal E outros instrumentos Júpiter, né? Que tem um preço um pouco mais elevado Mas também a qualidade É uma qualidade que a gente não é porque é feito lá que é ruim É uma qualidade top Entendeu? Então a questão é de você ver o que cabe no seu bolso E você sempre tem um, vamos dizer assim, um aval Você que está começando De uma pessoa que já toca De um instrumentista, né? De um professor que conhece Para ele testar o instrumento O instrumento estando bom para o seu bolso O instrumento estando regulado Bonitinho Certinho Afinadinho Para você estudar e tocar Perfeito Está ótimo Então basicamente, galera É isso, tá? Hoje eu falei um pouco Sobre os instrumentos Sobre as marcas asiáticas e chinesas E só uma ressalva Para você que fala Ah, ainda está meio assim Ah, mas poxa A Yamaha Eu já peguei a Yamaha Não sei se está Atualmente eu não vou dizer que sim Mas já peguei a Yamaha Fabricado na China E na Indonésia Então é isso daí Tá bom? Galera Um grande abraço Deus abençoe Até a próxima Valeu!